O meu trabalho é auxiliar jogador. Eu sou cat. Estou nessa brincadeira há 42 anos. Eu amo golfe. Eu sou um esporte que é muito gostoso. E você pratica um pouquinho? Dá umas tacadas? É bom? Não. Não jogo. Dizem que para ser um bom cad tem que jogar bem. Eu não jogo e me garanto como cad. É uma estacadinha de brincadeira, de vez em quando. Mas eu sou serralheiro e não tenho tempo. Auxilio ela do torneio todo. Desde o começo do torneio. Ela vai jogar 36 buracos todo dia e nós estamos juntos. Você acha que a Nátaly, pelo fato de o pai dela já ter passado pela sua posição, tem uma empatia maior? Uma proximidade maior? Tem, tem por causa do sangue. Cad é guerreiro, entendeu? E ela é muito lutadora. Ela não se entrega. Hoje nós estávamos perdendo de 5 down. E viemos perdendo o último buraco no 18. Buscamos. E chegamos no 18, acho que é. E erramos parte de meio metro. E você também é como um conselheiro. Você está ali apoiando, né? O cad é tipo um psicólogo do jogador. O cad só fica quieto. A gente nunca pode demonstrar que nós estamos nervosos e tranquilizando sempre o jogador. Senão tem que ficar nervoso junto com o jogador e não tem como. Golfe, eu amo o golfe. Por quê? Porque tudo que eu tenho foi através do campo de golfe. Eu sou serralheiro hoje, sou profissional de serralheiro. Que não fosse o golfe eu não era o que eu sou hoje. Maria Preta. Maria Preta. Maria Preta.